Mas antes eu queria falar um pouquinho. Ela é taurina, tá, gente? Como eu. Então, assim, taurina é um bando. E aí teve uma vez que ela falou assim, eu tenho depressão. Eu falei, não, você não pode ter depressão. Queridinho, meu pai morreu há 21 anos atrás. Eu faço terapia deles, meu pai morreu. E aí que eu converso com o defunto. Eu não precisaria, mas eu preciso. Eu tomo ansiolítico, porque eu sou extremamente ansiosa. Então, eu sou a favor de tudo. Você que tem depressão, é óbvio que você precisa de médico. Depressão é um negócio muito sério. A depressão precisa ser tratada. Mas a minha parte é tratada, a depressão, no espiritual. Porque T-O-D-O, todo depressivo tem encosto. Isso é claro. Então, assim, toma seu remédio, faz terapia, vai ver onde você tá doida, o que você tem que resolver. E cuidar da parte espiritual. Então, é isso. A gente aqui não tá pra falar mal. Imagina. Você me desculpa, tá? Não, imagina, mas, pelo amor de Deus, eu lembro quando isso aconteceu e lembro que me marco ainda sobre isso, eu fico, gente, acho que não entenderam onde a Marcia quis chegar, onde ela, o que ela quis falar. Eu entendi, em nenhum momento eu fiquei, tipo... Eu quis bater nela, assim, tipo mãe, sabe? Não, e inclusive, vale lembrar que tudo que você fala é nessa questão espiritual. Só, só espiritual. Então, as pessoas não... Pra não levar pro outro lado. É, então, assim, pra todos os meus clientes, eu falo, faça terapia. Eu faço terapia há muitos anos, pra me entender, tá? Teve um dia que eu vou até contar. Como? Eu ainda era... Vocês não eram nascidas? Acho que era. Há 21 anos atrás, eu era diretora de uma... De lojas, no shopping. Eu era diretora. Sério? Suelice Ensine. Bacana pra caramba, depois ela foi pra Europa e voltou. E eu que construí todas as lojas. Ela ficava na fábrica e eu nas lojas. Só jogando spray de canela, né, Marcia? Adoidada. Eu dormi no shopping Gotemi pra montar a loja de um dia pro outro. Eu dormi, sabe? Dormi. Foi uma loucura. Bom, resumo. Eu na terapia, né? Conversando, vocês que não fazem. A mulher disse assim. Você tem uma inveja da Sueli, hein? Pra quê, minha filha? Eu levantei, juro pra vocês. Eu peguei duas almofadas, joguei na cara dela e fui embora. Da psicóloga? É, eu fiz. Porque ela não pode falar que eu tinha inveja. Como eu vou falar que eu tinha inveja? E no dia seguinte eu voltei e falei. Tenho mesmo. E é assim que é. Então, sabe assim? É bem assim, cara. Terapia é pra isso, não é? É pra reconhecer o que a gente... Então faça uma terapia que você vai entender o que você é. Eu já quase cuspi aqui a água que eu tava tomando. Então, outro dia eu voltei e falei. Tenho mesmo? Tenho mesmo. É isso. Entendi o que eu tenho. Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é. Olha aqui na minha tela. Mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também, conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo.